Eu estava lendo a carta do Boulos à população de São Paulo, cheia de arrependimentos, dizendo que as pessoas se assustam com a trajetória dele e que agora ele está disposto ao diálogo. Eu acho que esse arrependimento é falso e acho que as pessoas têm razão em se assustar com a trajetória do Boulos. Eu era o ministro do esporte em 2014, encarregado de organizar a Copa do Mundo no Brasil. É o maior evento do planeta. A abertura seria na cidade de São Paulo. Os bares, restaurantes, o setor de turismo, todos estavam se preparando para receber a abertura da Copa em São Paulo. O Brasil receberia centenas de milhares de turistas, 20 mil jornalistas estrangeiros credenciados. Chefes de Estado de todo o mundo vieram ao Brasil durante a Copa do Mundo. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, veio duas vezes, na abertura e no encerramento da Copa. O presidente Putin da Rússia também veio. O príncipe Harry da Inglaterra também veio. O vice-presidente dos Estados Unidos, hoje presidente, o Biden, veio ver o jogo dos Estados Unidos. Na Copa do Mundo, lá em Natal, o rei da Bélgica e outros chefes de Estado vieram. E o Brasil tinha a enorme responsabilidade de oferecer segurança, mobilidade e acolher essas pessoas. Pois bem, o que é que o Boulos fez na época? O Boulos organizou o movimento Não Vai Ter Copa. Ou seja, se dependesse do Boulos, não teria a abertura da Copa do Mundo em São Paulo. E o Boulos, imagine, se tivesse uma responsabilidade maior, era a maior responsabilidade para inviabilizar este evento no Brasil. Isso não tem cabimento. Uma pessoa dessa não pode administrar a cidade de São Paulo. Não tem condições, não tem maturidade, não tem responsabilidade. Na época, eu falei para o presidente Dilma, esse tipo de gente tem que ser tratado com polícia. Sem a polícia, não tem como enfrentar essas pessoas. Elas não querem o diálogo. E eu disse, à época, se não for a Polícia Militar de São Paulo, nós não vamos realizar essa Copa, porque esse movimento de paderna vai impedir, e de fato, era esse o objetivo deles. Inclusive, ocupar o metrô no dia da abertura da Copa. E agora vem Boulos querendo administrar São Paulo. Com que responsabilidade, com que espírito público, com que tolerância, com que disposição para o diálogo. São Paulo é uma cidade heterogênea, de muitos interesses, de todo mundo, de grandes empresários, dos pobres, da periferia, do centro. Todo mundo tem interesse em São Paulo e a administração tem que cuidar de todos os interesses de São Paulo. Boulos não está preparado para isso. Boulos não tem maturidade para isso. Boulos precisa provar na prática que amadureceu e não com uma carta de última hora. Você fez um movimento e não vai ter Copa? Sabe como é que São Paulo responde, ô Boulos? Não vai ter Boulos.